Nova Manhã. Apoio Unimed Catanduva. Cuidar de você, esse é o plano. Bom dia, pessoal! Estamos aqui de novo no programa Nova Manhã com mais uma receitinha gostosa pra vocês. Pessoal, hoje eu trouxe pra vocês um doce que é muito conhecido. Eu trouxe a bala baiana. O que a gente tem de diferente nessa nossa bala? É aquela receita mais tradicional, tá? Eu gosto daquela receita com bastante ovos. Por quê? Porque a pessoal, ultimamente, tem feito essa bala baiana com beijinho. Faz um beijinho e cobre ela com caramelo. Eu sou mais das antigas, eu gosto dela com mais ovo, tá? Então eu vou colocar, vou mostrar pra vocês como é que eu faço essa receita. E vocês vão ver que fica uma delícia e não tem cheiro de ovo. Ela vai ter o sabor característico daquela bala baiana que a gente comia antigamente, tá? Então eu vou mostrar pra vocês agora. Nós vamos começar a nossa receita, hoje, pela calda de caramelo. Por quê? Porque como eu já trago ela pré-preparada, aqui a receita, pra finalizar aqui pra vocês, então eu preciso estar com a calda pronta no próximo bloco pra poder passar a minha bala. Então eu vou começar com ela. Ela eu vou colocar na minha panela uma coisa muito certa e não pode melar a borda da panela. Tem que ser tudo muito delicado. Eu vou colocar a água delicadamente na panela. Depois eu vou colocar o açúcar também delicadamente. Por quê? Porque se a gente... Se a gente colocar e melar a borda da panela, ela vai quebrar. Ela vai queimar quando a gente for mexer. Quando a gente for banhar a nossa bala. E ela vai ficar muito escura e eu não quero isso na minha bala. Eu quero uma bala mais clarinha. Vou colocar o cremor tártaro. Pra quê que eu coloco o cremor tártaro? Eu coloco o cremor tártaro pra dar brilho na minha bala. Agora eu vou ligar o fogo. Eu gosto de usar sempre o foguinho menor, tá? Esse aqui. Por quê? Porque ele pega a panela no centro. Eu não gosto do fogo maior que pega a borda da panela. Eu gosto do fogo menor que pega o centro. Agora eu vou dar só uma mexidinha, só pra umedecer o meu açúcar. Pra não sujar a borda da panela, tá? E ele vai derreter aqui. Quando ele levantar a fervura, eu vou colocar o restante da minha receita. Ela vai ficar aqui até dar o ponto. Enquanto isso, nós vamos fazer a massinha da bala. Nós vamos colocar o leite condensado na nossa panela. Tá? O leite condensado. Limpando bem. Aí a gente vai colocar a manteiga. Que é uma parte dessa. Isso. A gente vai colocar os ovos com o leite. Ó, eu coloquei aqui. Eu estou misturando os ovos e o leite fora do fogo. E sem misturar com o leite condensado. Por quê? Porque nesse processo eu consigo dissolver a gema direitinho. E não deixo nenhum vestígio de pedacinho dela. Que ela vai cozinhar diferente. Não vai ficar homogêneo. Coloquei isso aqui. Olha, tá bem líquido. Sem nenhuma bolinha. E eu vou adicionar aqui. Essa é a primeira parte da nossa receita. E eu vou já ligar o nosso fogo. Opa, ligou. Esse processo aqui é rapidinho, tá? Porque o ovo, ele tem o poder de engrossar, de encorpar o nosso creme mais rapidamente. Então esse eu posso usar num fogo mais alto. Diferente da nossa calda, que tem que ser feita numa chama pequena. Não que ela seja fraca. Mas que ela seja de raio pequeno, pra que ela pegue o fundo da panela no centro, tá? E agora isso aqui é rapidinho. Ele vai engrossar. Vai derreter todo aqui. Vai se misturar o leite. A nossa, ó. O leite com o leite condensado e o ovo. Ele está misturando aqui, ó. Você pode ver que ele ficou bem homogêneo. Não vejo pedacinhos de ovos. Não vejo nada. Essa é uma dica que eu sempre dou pra quem vai colocar ovos nos seus doces. É sempre misturá-los a algum líquido antes de incorporar a receita. Porque a gente consegue diluir ele melhor, tá? Então, ele vai levantar fervura. A gente só tem que ficar de olho, porque o nosso fogo é alto. E isso aqui vai começar a engrossar rapidamente. A nossa calda, por enquanto, ela está começando a levantar a fervura. E eu vou deixá-la aqui, porque ela tem que ferver toda pra eu colocar o restante da receita. E o nosso fogo tá rapidinho aqui, ó. Vamos mexendo bem. Aqui é um doce normal, tá, gente? Aquele que você vai soltar do fundo da panela. Vai deixar bem. Por que que eu deixo pra colocar o nosso coco depois que levantou fervura? Porque a quantidade de produto dentro da panela, quando eu coloco só os líquidos, ele ferve mais rápido. E aí, na hora que ele levanta a fervura e eu jogo o coco, ele finaliza rapidamente. Ó, ele já começou a engrossar. Tô mostrando pra vocês, ó. Tô limpando, ó. Tá vendo? Ele já começou a engrossar. O fundo da panela já tá mostrando. Então, a gente vai deixar ele levantar mais um pouquinho de fervura. É muito rápido esse doce, muito rápido. Por isso que eu trouxe ele aqui. Fala assim, ai, mas a calda é difícil. Ai, mas é isso. Ai, mas é aquilo. Não, gente. É super simples. É só ter um pouquinho de paciência. Ó, nosso creme já tá bom, ó. Pra eu colocar o coco. Tá vendo? Ó, ele já tá soltando. Tá bem grossinho. E agora eu vou colocar o coco. Tudo de uma vez, a gente joga aqui e mexe. Você vai ver que rapidinho ele solta do fundo da panela, porque ele tendo grossinho, ele já incorpora tudo. Vou abaixar um pouquinho o fogo aqui dessa calda. Aí a gente finaliza esse aqui e já vai passar pra calda, tá? Ó, ele já tá assim. Agora eu só vou finalizar ele, aquele fundo de panela mesmo. Soltou. Agora rapidinho a gente vai mexendo até soltar. Vou mostrar, tá vendo? Ele já tá soltando do fundo. Tudo bem que essa panela é uma panela antiaderente. Ela solta mais fácil mesmo. Mas a gente pode mantê-la aqui rapidinho. Enquanto ele termina aqui, eu vou mostrar agora essa parte da calda. Eu não posso virar a panela pra vocês, tá? Porque eu não quero sujar a borda da minha panela. Que isso é primordial na calda de caramelo. Ela tá fervendo, tá com bolinhas. E agora eu vou colocar o vinagre. Aí eu coloco o vinagre em toda a volta dela. E o restante no meio. Ela vai voltar a ferver. E agora nós vamos aguardar chegar na temperatura correta dela. Enquanto que esse aqui já vamos finalizar. Já soltou do fundo da panela, tá? E eu já vou tirar daqui pra pôr num prato. Esse aqui nós vamos pôr num prato e deixar esfriar. Ó, ele solta. Ele tá bem sequinho, ó. Ele tá soltando do fundo da panela. Vou pôr aqui agora. Deu uma grudadinha porque eu fui dar uma olhadinha na calda. Você viu como que não pode soltar nada? Deu uma grudadinha, mas tudo bem. Tá aqui. Aí. A gente tira as partes mais escuras depois. E deu certo. Isso aqui é coisa que acontece com todo mundo. Agora a gente vai espalhar, cobrir, deixar aqui esfriando pra depois fazer as bolinhas, tá? Esse é a primeira parte do nosso doce. A calda, ela voltou a ferver. Ela está terminando. O doce, após ele esfriar, a gente vai fazer porções dele e enrolar. Nesse caso aqui, a gente passa no açúcar pra quê? Pra que ele mantenha uma casquinha firme. Pra que na hora que a gente for banhar ele na calda, ele esteja firme. Porque a temperatura da calda é muito alta. É mais de 100 graus. Então ele vai derreter o nosso doce. Por isso que ele tem que estar sequinho. E isso aqui, a gente consegue com açúcar ou deixando de um dia pro outro. Tá bom? Então, a gente vai agora pro nosso intervalo. E eu queria lembrá-los de que agora, semana que vem, domingo, é Dia das Mães. E nós estamos aqui, essa semana, divulgando a nossa caixinha de Dia das Mães, tá? É uma caixinha de doce que vai com uma rosa toda enfeitadinha. Um presente muito bonitinho pra você dar pra sua mãe. E muito acessível, gente. Um precinho camarada pra vocês. Espero que vocês gostem e liguem pra mim, tá? Tá aqui a nossa caixinha. Ela vai enfeitadinha com 12 docinhos e mais uma rosa pra sua mãe, tá? Uma gracinha. A gente volta já já no próximo bloco. Com a banho, banhando nossos doces pra vocês verem como é que eu faço. É super fácil, tá? Volto já já com vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Restaurante Divino Sabor Self Service, com comida caseira preparada com ingredientes selecionados e preço acessível, em um ambiente confortável bem no centro de Catanduva. Venha saborear nosso buffet tranquilo ou peça seu marmitex que levamos até você. Rua Maranhão, 298. Telefone 3521-4324. WhatsApp 99623-3920. Está procurando veículo novo ou usado? E está em dúvida de onde encontrar? Vem para o Alã Automóveis. Há 18 anos no mercado de veículos novos e usados, venda, troca e financiamento com as melhores taxas. Vendas com garantia e procedência. Venha conferir. Estamos na Avenida José Nelson Machado, 140 no centro. Telefone 173523-9029-99775-3037. Alã Automóveis. Nesse você pode confiar. Merlin Brindes, há 25 anos no mercado de comunicação visual. Uma empresa completa nessa área, desde impressão digital de alta qualidade até personalização de ambientes. Máquinas e equipamentos de alta resolução para uma maior impressão. Trabalhamos com as melhores marcas de adesivos existentes no mercado. Solicite uma visita de um representante. 3521-4273 ou 99286-6040. Avenida Ingrácia, 145 Catanduva. A nova TV agora é digital. Saímos do sinal analógico e mudamos para o sinal HD. É mais qualidade de áudio e vídeo na sua TV. Continue conosco agora no canal 27.1 da TV Aberta. Para isso, basta dar uma busca de canais na sua TV. Contamos com a sua participação para que a gente possa continuar a fazer a nossa programação recheada de qualidade, informações e entretenimento. Então, não se esqueça, no canal 27.1 na sua casa. Nova TV, mais perto de você. Nova TV, mais perto de você. Olá, pessoal. Começando a nossa segunda-feira já com uma bala... Bala como chama? Baiana. Bala baiana. Como chama? Bala baiana. É. Ai, gente. Ó, deixa eu contar a verdade pro povo. Pode contar, eu deixo. Gente, entrou o comercial, né? E vocês já sabem que a Jane sempre traz as coisas prontas. É assim, normalmente, com a maioria dos culinaristas. O que que acontece? Slaininha sentou ali no balcão, já quase acabou com o nosso prato de mala. Nossa, quase não dá nem pra mostrar pra vocês. Pessoal, ela vai matar a noz. Mas tudo bem. Pessoal, ó, lembra que eu coloquei a calda no começo do programa? Ela tá chegando agora na temperatura ideal. Enquanto ela vai chegando na temperatura ideal... 145 graus no mínimo. Chegou a esse 145, a gente pode passar a bala. E agora, passando os ingredientes pra vocês. Vamos anotar, gente. Dá bala baiana os ingredientes. Agora, a calda, pra calda de caramelo. Os ingredientes. Duas xícaras de chá de açúcar, dá 360 gramas, mais ou menos. 100 ml de água, 50 ml de vinagre e meia colher de chá de cremor tártaro. O que que é isso? Cremor tártaro. Cremor tártaro. Cremor tártaro. Isso. Esse daí é pra deixar com bastante brilho. Ah. Ó, como eu expliquei pra vocês, a calda tá aqui, ela fica nessa coloração. Por quê? Porque agora ela vai ficar com uma casquinha fininha e molinha, tá? E eu tô tirando um pouquinho das bolinhas pra poder passar a nossa bala. Ô, Flavinho, faz um favor pra mim. A Islaine não me deu as fichinhas de hoje. Tem alguns recados, aniversário. Você passou... Faltou passar a receita da calda. Vê a de baixo. Falou também? Falei. Ah, falou do cremor. Você tava me explicando o que que era. Isso, é isso mesmo. Ela já chegou nessa temperatura e agora nós vamos fazer o banho. É bem simplesinho, tá? Muito rápido, pessoal. Eu ergo a panela, ponho toda a calda no cantinho e jogo. Viro ela aqui, já tiro. Dou uma escorridinha e derrubo ela. Eu não passo como eu faço com o chocolate, que eu puxo. Não, eu derrubo ela. Ó, passei, peguei. Obrigada. Tirei um pouquinho da calda e joguei. Assim, pronto. Ó, gente, hein? Gente, hein? Hoje é dia de aniversário. É isso aí. Ó, dona Nair de Lourdes da Silva. A dona Nair, ela liga sempre. Ela manda parabéns pra todo mundo. E hoje, em especial, ao sobrinho dela, né, dona Nair? O Benedito Pereira, mais conhecido por todos nós como Ditinho Muletas, vereadora aí da cidade, pelo seu aniversário. Parabéns, Ditinho, viu? Que Deus te abençoe. Muita saúde, muita paz. Trabalha com força, com garra pela nossa cidade. Continue aí o seu trabalho, tá, dona Nair? Dava, então, o recado, ó. Um beijo grande pra senhora. E também, gente, dia 15 de junho, feijoada. Tem como a gente mostrar aqui, Flavinho, ó? Feijoada beneficente ao asilo Monsenhor Albino. Pra todo mundo, dia 15 de junho. Olha só. Então, o recado está dado. É um quilo de feijoada, 50 gramas de farofa, 250 gramas de couve, 250 gramas de vinagrete e duas laranjas pra acompanhar. O valor desse ticket é de 45 reais, gente. Vai um quilo de feijoada. Eu andei fazendo umas pesquisas por aí, ó. Esse valor está excelente. Está mesmo. Excelente. Está mesmo. Porque o pessoal está cobrando muito mais caro disso do que isso pra um quilo de feijoada. E não vai todos os seus acompanhamentos. Não. Viu? Então, pra todos vocês. Já terminei de passar as balas que eu trouxe. Olha a coloração que fica. Aqui na panela, ela parece bem escura, mas ela fica bem mais clarinha ali. É isso. Só vai ficando mais escura conforme vai passando o tempo, porque a gente vai ter que reaquecer isso aqui pra passar, porque ela vai engrossando. Então, fica mais difícil. Então, conforme vai passando, você deixa o foguinho ligado do lado, põe a panela um pouquinho, tira e vai passando. Pronto. Entenderam agora como é que é facinho? E aonde eu depositei? Num papel manteiga, muito cheio de manteiga. A gente passa bastante manteiga pra ficar facinho pra tirar. Jani Bergamo, confeiteira, proprietária do Ateliê Bem Doce. Vocês encontram nas redes sociais, Ateliê Bem Doce, no Face e no Instagram, arroba ateliê.bem.doce. O telefone da Jani é facinho, gente. 99154-2500. Isso. A gente pode falar do que você vai falar. Eu só vou mostrar pro pessoal o ponto, ó. Eu tirei faz 20 minutos do fogo, não faz nem isso. E ele já está quase em ponto de enrolar, tá vendo? Ele já não está grudando mais e ainda ele tá morno. A hora que ele esfriar completamente, fica super fácil de enrolar, pessoal. Mas antes de eu comer a minha bala baiana, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Eu tinha um pouco de trauma de bala baiana. Sabe por quê? As que eu experimentei aí algumas vezes, elas eram meio duras. Eu tinha que morder com os dentes aqui de trás. Tinha medo de quebrar aqui, sabe? A ponte. C. Na parte da frente. Isso. Então a gente mordiu com os dentes de trás. E olha, essa daqui, ela é super, super macia e gostosa. Porque a gente já comeu, né? Então, já comeram tudo. Ó, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que fica tirar. Essa foi a primeira que eu fiz. Ela já tá pronta. Ó, super simples. Você põe num papelzinho celofane, embrulha pra um lado e pro outro. E ó, vira um bombonzinho. E você guarda a sua balinha baiana. Se você quiser, você pode deixar só assim ou assim, que fica mais fechadinho. Essa aqui eu acabei de fazer. Você quer provar uma que eu acabei de fazer? Prova daqui. Você também vai provar? Tá vendo, pessoal? Aqui é assim. Tem que provar do que eu trago e provar do que eu faço. Porque aí ela sabe se tá bom ou não. Eu vou fazer esse sacrifício por vocês. Por vocês. Porque senão... Eu vou segurar, pode puxar. Ó como sai. Ai, que tristeza. Vou fazer esse sacrifício por vocês. Tô até com água na boca. Ela tem que secar um pouquinho ainda, porque a parte de baixo ainda tá úmida. Ela tem que dar uma secadinha. Mas rapidinho ela tá pronta. Adorei. Adoro? Um passinho de comer? Que gostoso. Ô, Jânia, essa semana é a semana do Dia das Mães. Exatamente. Por isso que eu trouxe aquela caixinha. Vamos mostrar pro povo. Então, agora de a gente mexer aqui, melou um pouquinho, tá? Mas é assim. É uma caixinha que vai com uma flor e uns docinhos que eu estou fazendo pra Dia das Mães. Fiquem à vontade pra me ligar. Pode escolher os doces. Eu tenho 10 opções de doce pra essa caixa e você pode escolher. Aqui eu trouxe alguns diferentes. Eu trouxe, no caso, tem um brigadeiro de vinho do Porto, com chocolate belga, com confeito belga. Tem um brigadeiro de capim santo, que é água cidreira, pra quem conhece. Tem um de churros, o de ninho com Nutella. E um aqui que tá escondidinho, que é de lascas de amêndoa. Brigadeiro de 50% cacau com lascas de amêndoa. Fica também uma delícia. Você já escolheu o seu presente no Dia das Mães? Então. Olha, eu falo uma coisa. Se aparecer com ferro, com tábua, com panela... Mas você já viu isso voador? Tábua voadora, ferro voador, panela voadora? Ah, lá na minha casa, minha filha. Só você me dá um presente desse que você vai ver. Aparece ela voando. Vai ser dia das mães. Vai ser dia das mães, assim, bem quente. Bem quente. Bem quente. Então, nada disso, hein, gente? Vamos caprichar no presente? Gente, isso mesmo. Flavinho, sai daí de trás e vem comer uma balinha, Flavinho. E que mãe que não gosta de um chocolate? Vem, Flavinho, pega aqui. Uma caixinha de chocolate. Obrigado. Nada. Todo mundo gosta, né, gente? Então, fica a dica pra você. Jani Bergamo, Ateliê Bem Doce, no Facebook, no Instagram, arroba ateliê.bem.doce. 9-9-1-5-4-25-0-0. Se a sua mãe gosta de chocolate e você não sabe o que dá de presente... Mostra aí, Flavinho. Mostra, Flavinho. Vamos fazer o merchan da Jane. Isso. Ó, que delícia. Fica a dica pra vocês. Eu tô morrendo de vontade de experimentar todos aqueles brigadeiros. Que ela vai provar depois. A pessoa é magra, graças a Deus. Porque também, depois, fica assim, tem que comer várias e várias horas, passando fome mesmo, pra poder manter aí a gordura no lugar, né, Jane? Então, e aí pode comer as gostosuras que a gente faz. O Flavinho, gostou? Gostou. Faz um joinha aí na tela. Na tela. Você gostou? Você gostou? Joinha? Que bom! Ó, gente! Aê! Aprovado pelo Flavinho! Tá vendo? Bom, gente, tá aqui terminando. A Jane, enquanto a gente vai terminando, nós vamos deixando, então, esse recado pra todos vocês. Semana do Dia das Mães. Que dia especial, né, gente? Muito. É muito bom, é muito legal. Nós gostamos demais. E nós queremos parabenizar a todas vocês. Mães, avós, tias, madrinhas, mesmo aquela que não teve filho, não tem, não terá, não tem esse interesse. Mas vocês, de uma certa forma, que é tia, que é madrinha, que é professora, vocês são mães. De alguma forma, vocês fazem parte da vida dessas crianças e são exemplos também pra todas elas. Então, fica aqui o nosso carinho, nossa admiração durante toda essa semana. Todo dia, nós vamos lembrando disso, principalmente, pra que a família realmente veja o significado do que é ter a mãe fazendo parte da família, né, gente? Porque é isso que é o mais importante. Esquece dessa data comemorativa, esquece de achar que Dia das Mães é somente aquele dia. Aquele dia é só pra ganhar o presente. Mas todos os dias é o Dia das Mães. Exatamente, porque pra mãe não tem dia. Certo? Feliz Dia das Mães pra todas as mães. E quero que vocês estejam muito felizes nesse dia e todos os dias do ano. Certo? Com seus filhos, mesmo estando longe, como eu tenho as minhas longe, mas muito perto do coração. Elas estão sempre perto, entendeu? Nós estamos comemorando um beijo grande. Nós vamos aqui, é de bala baiana mesmo. Fiquem vocês com vontade. Querendo, é só ligar e pedir pra Jane, porque olha, eu vou ter que concordar que é a melhor bala baiana. Que bom que você gostou. Beijo grande, gente. Beijo, gente. Tchau. Esse sujeito que você está vendo nasceu em 93. No mês 3, dia 3. Mora no número 3. A chapa do garro dele termina com 3. O endereço da casa dele é 33. E namora com a minha melhor amiga, a Andressa, há 3 anos. Ele tem 3 minutos pra comprar um buquê com 12 rosas, múltiplo de 3, na Will Flores. Se não, vai levar 3 pés na bunda se chegar atrasado pela terceira vez este mês. Will Flores. Rua São Paulo 216, Catanduva. Come on, come on, come on, let's sing, yeah. Rua São Paulo 216, Catanduva. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema Page Flip no site www.midiamagazine.com.br E terá acesso a cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. 8 anos com você. No Paulinho, centro de higienização, você leva seu carro e nós cuidamos de tudo. Lavamos, polimos e cristalizamos. Fazemos, inclusive, pequenos reparos de pintura e, se necessário, temos o nosso famoso martelinho de ouro. Somos o primeiro da região a fazer reutilização de água. Aqui, nós cuidamos do seu carro com sustentabilidade. O mosquito da dengue está sendo procurado. Morto. Ajude a deter o maníaco da água parada. Faça a sua parte. Cuide da sua casa e do seu quintal. E, em caso de suspeita da doença, procure o posto de saúde. Disque Dengue 1735214087. Todos juntos contra o Aedes aegypti. Uma campanha dos hospitais Emílio Carlos, Padre Albino, Mahatma Gandhi e São Domingos. Junto à Prefeitura e Secretaria de Saúde de Catanduva. Vai fazer uma viagem a trabalho ou férias? A Unidas espera por você. Com a Unidas, você tem a facilidade para locação e segurança durante a sua viagem. Conheça a Unidas de Catanduva. Venha conhecer nossos planos e serviços. A Unidas está localizada na rua Pernambuco, 446, Centro. E o telefone 3524-1510. Respeite a sinalização de trânsito. Bom dia! Estamos começando mais um Nova Manhã. Nessa manhã de segunda-feira, eu estou recebendo três pessoas muito especiais. Aqui comigo estão duas. É a Sônia e a Marilza. Mais escondidinha e depois vai aparecer no outro bloco, a Rita Castilho também aqui com a gente. Sônia, seja muito bem-vinda, meu amor. Eu que agradeço. A minha eterna admiração por vocês. Marilza, primeira vez. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Aqui no Nova Manhã. Muito obrigada. E hoje o nosso bate-papo é para falar sobre o trabalho de vocês. Gente, esse trabalho, essa ONG que todo mundo tira o chapéu. Porque vocês são guerreiras, vocês trabalham, vocês mostram, vocês fazem pela população de Catanduva e região. E isso, graças a Deus. Eu falo que Catanduva, graças a Deus, o povo daqui é bom demais. Ajuda e ajuda, ajuda. Mas são poucas as que realmente agarram aí no trabalho, regaçam as mangas e vai à luta, né, Sônia? Até me arrepiei. Ai, me emocionei. Ótimo. Eu é que agradeço, né? A ONG agradece muito o apoio que vocês sempre nos dão e a oportunidade de falar de algumas coisas novas que a ONG faz. A ONG não faz só próteses, né? Não. A gente mergulha cada vez mais em projetos para ajudar mesmo as pessoas que estão passando pelo câncer, independente se ele seja de mama. Isso. E nós estamos aqui para mostrar algumas novidades para vocês. Novidades que estão aí, né, Sônia? Eu acho que você falou agora algo que realmente é muito importante e o pessoal às vezes não sabe. Normalmente, todo mundo acha que a ONG só trabalha com as mamas, né, com as próteses. E não é, não. O trabalho delas é muito mais amplo e nós vamos falar muito sobre isso hoje. E pedir também, você que está nos assistindo, você de casa, empresários, as pessoas que queiram ajudar, que queiram auxiliar, é só procurar as meninas, né? Porque nós precisamos de ajuda. É sim, gente. Às vezes o pessoal vira e fala assim, ah, mas elas estão construindo. Nossa, é agora mesmo que nós precisamos de vocês? É nessa hora, gente. É a hora que dá aqueles apertão, sabe? Porque todo mundo está ajudando, mas precisa de mais. Todo mundo sabe como que é uma obra, uma construção. Precisa cada vez mais de ajuda e precisa cada vez mais de você. Do seu amor, do seu carinho, da sua atenção, do seu trabalho voluntário. E também precisa de dinheiro, né, gente? Porque nada cai do céu. Certeza. Não é, meninas? Não é fácil, não. Nós estamos passando por uma fase, assim, de muita dificuldade financeira. Porque nós não temos nenhuma renda vinda de nenhum órgão público. Nossa, nenhuma. E construção consome um dinheiro, né? E graças a Deus, você disse uma verdade. Catanduva tem um povo muito generoso. Mas essa generosidade precisa aumentar um pouco para a gente conseguir terminar a obra. Nós estamos fazendo uma obra que vai ser referência nacional, com certeza. Isso, eu tenho certeza. Um prédio que vai ter não só atendimento para a pessoa com câncer de mama, mas vai ter consultório dentário, que isso não existe em Catanduva. Nós temos fisioterapia, nós temos psicologia, temos até reiki. Então, tudo com salas direcionadas para isso. Fora a nossa oficina, que vai ser um terreno que foi usado só para a oficina. Porque, como você disse, não é só mama. Nós fazemos muita coisa para acolher e para ajudar as pessoas que estão fazendo tratamento para o câncer. A ONG Sempre Viva já está há quantos anos trabalhando? Olha, ela foi fundada em 2004. Eu entrei nela em 2007, quando eu passei pelo câncer. Estou presidente desde 2011. E, assim, é uma coisa assim, começou com a prótese e depois foi aprimorando, aprimorando. A prótese que nós fazíamos era de chumbinho, não era nem essa que nós fazíamos agora, que é de polietileno. E hoje nós distribuímos próteses para mais de 35 hospitais no Brasil. E vai para Angola. Nós temos um projeto da Sempre Viva em Angola também. Duas pacientes nossas, são angolanas. Uma delas usou a prótese. Agora ela já fez a reconstrução. E começaram a fazer um projeto lá. Levar as nossas próteses e acolher as mulheres angolanas. Então, nós já passamos a barreira do Brasil. Nós distribuímos, em média, umas 5 mil próteses por ano. Eu acredito que nós sejamos a maior distribuidora de próteses externas para a mulher. Mas não é só de prótese que ela precisa. Ela precisa de um turbante. Nós temos um projeto de perucas. A gente faz a... Recolhe cabelos e doamos perucas de cabelo natural. Nós temos um projeto de almofadas para colocar debaixo do braço, que é para a mulher mastectomizar. Nós temos um projeto que faz tampa traqueostomia. E assim, cada hora vai aparecendo uma necessidade e pessoas muito criativas que te trazem coisas. Você fala, nossa, não pensei nisso. Que maravilha. Vamos transformar em coisa para doar? Então, a gente lança, ou as próprias voluntárias, que nós somos mais ou menos umas 60 mulheres trabalhando. Quando precisa, os maridos também vêm nos eventos, né? Isso, e ajuda. E ajuda. E são todas mulheres voltadas para o bem. Graças a Deus. Com aquela cabeça assim, vamos fazer o melhor e fazer o bem. Para quem passa por um momento tão difícil como é o tratamento do câncer. E vocês, sabiam de tudo isso? Nem imaginavam, né? Porque a gente imagina assim, as meninas fazem e elas doam e elas correm atrás. Mas ninguém imagina o que está por trás de tudo isso, né? Pessoas, seres humanos que sentem, que se doam, que se dedicam em tempo integral a todas essas mulheres. Ou homens, ou crianças, ou enfim, a todos que precisam. E é esse o nosso programa de hoje. Tem muito mais assunto logo após os comerciais. Não saiam daí, nós voltamos já. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais oito cidades da micro região. Você pode também acessar o sistema Page Flip no site www.midiamagazine.com.br e terá acesso a cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. Oito anos com você. No Paulinho, centro de higienização, você leva seu carro e nós cuidamos de tudo. Lavamos, polimos e cristalizamos. Fazemos, inclusive, pequenos reparos de pintura e, se necessário, temos o nosso famoso martelinho de ouro. Somos o primeiro da região a fazer reutilização de água. Aqui, nós cuidamos do seu carro com sustentabilidade. Tchau. 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 Merlin Brindes, há 25 anos no mercado de comunicação visual. Uma empresa completa nessa área, desde impressão digital de alta qualidade até personalização de ambientes, máquinas e equipamentos de alta resolução para uma maior impressão. Trabalhamos com os melhores marcas de adesivos existentes no mercado. Solicite uma visita de um representante, 3521-4273 ou 99286-6040. Avenida Ingrácia, 145 Catanduva. Está procurando veículo novo ou usado? E está em dúvida de onde encontrar? Vem para o Alã Automóveis. Há 18 anos no mercado de veículos novos e usados. Venda, troca e financiamento com as melhores taxas. Vendas com garantia e procedência. Venha conferir. Estamos na Avenida José Nelson Machado, 140, no centro. Telefone 1735239029 99775 3037. Alã Automóveis, nesse você pode confiar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A nova TV agora é digital. Saímos do sinal analógico e mudamos para o sinal HD. É mais qualidade de áudio e vídeo na sua TV. Continue conosco agora no canal 27.1 da TV Aberta. Para isso, basta dar uma busca de canais na sua TV. Contamos com a sua participação para que a gente possa continuar a fazer a nossa programação recheada de qualidade, informações e entretenimento. Então, não se esqueça, no canal 27.1 na sua casa. Nova TV mais perto de você. Nova TV mais perto de você. Voltamos de um rápido comercial. Você que está nos assistindo, que queira conhecer um pouco mais esse trabalho, né? Conhecer as meninas também. E também poder ir lá ajudar, né? Ser uma voluntária também. As meninas precisam, viu gente? Pode entrar em contato com elas. O telefone da Sônia é 997-5708-60. Fica localizada na rua Cambé, número 45, lá na Vila Ingrácia. E pode também falar com as meninas pelo Facebook. Isso mesmo, deixa um recadinho lá no Messenger. A Associação Sempre Viva. Então, vocês encontram as meninas de qualquer jeito, né? E é só conversar, gente. 60 voluntárias? Com mais 60 maridos? Com os filhos? Com os netos? Com todo mundo? Você pode ter certeza que sempre tem uma perto de você. Uma de rosinha andando pra rua assim, ó. É ela, gente. Pode ter certeza. Marca registrada. Não tem mais jeito, gente. Vê uma cor de rosinha andando e fala assim, ó lá, da Sempre Viva. Ó lá, é uma das meninas. Ai, graças a Deus. Olha só que trabalho importante que vocês fazem aqui em Catanduva. Hoje mesmo. Com a graça de Deus, né? Com a graça de Deus. Deus abençoa cada dia mais. A gente tem, assim, recebido coisas que a gente nem às vezes espera. Imagina. Mas é gratificante fazer parte. Então, vamos falar dos trabalhos. Sim. Então, vocês começaram com as próteses, mas as coisas vieram e foram acontecendo. E é engraçado isso, né? E vão mesmo acontecendo e aparecendo, né, Sônia? Então, e assim, a gente tem... A cada ano, nós tentamos fazer um projeto diferente, né? O primeiro projeto que nós fizemos pra criança, porque a criança não usa nem turbante, nem peruca. Ela usa faixinha de cabelo. Então, nós começamos fazendo as faixas. Pra levar pras casas de apoio infanto-juvenis. Certo. De Rio Preto e de Barretos. A casa de Rio Preto é menor a de Barretos. É a casa do vovô Antônio. Certo. É um lugar maravilhoso que acolhe umas 50 crianças. E tem um projeto de crianças em tratamento, onde os pais moram com as crianças nessa casa. Tem um projeto num local na casa, onde eles acolhem crianças que estão em tratamento paliativo e transplantados. Então, tem umas 200 pessoas... Infanto-juvenil. Certo. Tem umas 200 crianças e adolescentes nessa casa. Ela recebe um apoio do hospital, em termos de alimentação e tal. O hospital de Barretos a mantém nesse aspecto. Entendi. Do resto, é só generosidade mesmo. Então, elas têm um bazarzinho permanente, um brechózinho. Porque vêm mães... Eu já estive com pais índios da Amazônia. Ah, meu Deus. Tá? Ele estava acompanhando a criança em tratamento. Eu o conheci pessoalmente. Então, vem mães do Brasil inteiro ficar hospedado um ano, dois anos, nesta casa. Então, eu tinha um sonho bem antigo de levar para eles, além das faixas, bonecas no dia da criança. Só que bonecas carecas, para eles se identificarem. Então, nós fizemos boneca de pano, aquela boneca antiga que todo mundo, nós mais velhos, tivemos. Carecas. E levamos. Ao entregar para as meninas, os meninos também queriam. Né? Então, nós... Porque só é. É. Foi uma descoberta assim. Nossa, menino também gosta de boneca. Então, nós, além de fazermos com vestidinho, nós fizemos com shortinho, suspensório e levamos para os meninos. Esse foi o primeiro projeto envolvendo criança, mais assim, pertinho mesmo, né? E eu as conheço, porque cada vez que eu vou para Barretes, eu pego uma caixa de faixinha e vou lá e distribuo na mãozinha delas. Entendi. Então, você vai mesmo tendo, né? Bom, tendo aquele contato. Isso, aquele contato. Na segunda, o segundo projeto, nós fizemos naninhas e distribuímos. E este ano, nós assistindo um programa no Facebook mesmo, na rede social, de umas mulheres que fazem o projeto da peruca em Santa Catarina, eu coloquei no grupo assim, gente, vamos fazer... Coloquei o áudio, né? O vídeo. E essa aqui foi a primeira que falou, nós podemos. Claro. A gente dá a boa onda. A gente pode tudo, né, Barilda? Tudo que a gente quiser. Tudo que a gente faz com amor. É só ter boa vontade, é só querer. É isso. É só querer. Hora que eu vi essa bonequinha, eu falei, gente, já pensou? A menininha poder se transformar nessa princesa, né? E a gente começou, né, fazer, eu fiz, levei, né? A Sônia achou bonitinho, todo mundo gostou, né? Aí a Jerônima, Rita, que é uma artista, faz cada coisa maravilhosa e a gente foi fazendo. Aí cada hora faz de um jeito e você vai pegando um amor naquilo que a gente fica procurando como fazer diferente, né? Ah, será que todo mundo vai ser igual? Porque todo mundo, um gosta de um jeito, outro gosta de outro, né? Tem os cabelinhos que são artificial, né? E aí a gente começou a colocar também esses cabelinhos, porque eu acho que é um, pra elas é tudo de bom, né? Se pra gente cabelo é um adorno, imagina criança que vai receber com o cabelinho. E a gente tá fazendo, né? Estamos pensando nos meninos agora, porque já fizemos um monte pras meninas e pensando nos meninos, fazer de que forma fazer pra que eles também não fiquem só de bonezinho. E a gente tá fazendo os bonezinho, mas alguma coisa também diferente. Mas olha, das meninas tem muito mais, muito mais modelinho que a gente vai inventando, né? A florzinha aqui. Nós mães, quando é mãe de menina, a gente fica maluca de tanta coisa que tem pras meninas. Aí a hora que chegam os meninos, a gente vira e fala assim, nossa, graças a Deus eu vou economizar. Porque não tem muita opção. Sorte de camiseta. Sorte de camiseta. E um buné na cabeça. A gente fica sem opções. Mas é claro que essas meninas, com esse amor maior do mundo, já estão pensando em alguma coisa especial também pros meninos. E essa semana é dia das mães. Você, mamãe, que também está passando por essa luta, que tem o seu filhinho, sua filhinha com essa doença, não se sinta sozinha. Vocês não estão. Tem muita gente aqui, ó, disposta realmente a estar junto com vocês nessa luta. E pode ter certeza que Deus, acima de tudo, e nós, com muita oração, com muita prece, vamos sair dessa situação tão complicada. É rapidinho o nosso comercial, nós voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Esse sujeito que você está vendo nasceu em 93. No mês 3, dia 3. Mora no número 3. A chapa do garro dele termina com 3. O endereço da casa dele é 33. E namora com a minha melhor amiga, Andressa, há 3 anos. Ele tem 3 minutos pra comprar um buquê com 12 rosas, múltiplo de 3, na Will Flores. Se não, vai levar 3 pés na bunda se chegar atrasado pela terceira vez este mês. Will Flores. Rua São Paulo 216, Catanduva. O mosquito da dengue está sendo procurado. Morto. Ajude a deter o maníaco da água parada. Faça a sua parte. Cuide da sua casa e do seu quintal. E em caso de suspeita da doença, procure o posto de saúde. Disque Dengue, 1735214087. Todos juntos contra o Aedes aegypti. Uma campanha dos hospitais Emílio Carlos, Padre Albino, Mahatma Gandhi e São Domingos. Junto à Prefeitura e Secretaria de Saúde de Catanduva. Bom, agora eu estou aqui com a Rita. Seja muito bem-vinda, Rita. A Marilson já está se sentindo de casa. Você percebeu? Eu falo que é rápido. Rita, é rápido. Costumar é rápido. Agora, é uma das artistas também. Com certeza. Olha isso, gente. Ela fez agora de manhã. Foi isso? Esses dias? Olha só. Terminou agora de manhã. Olha aqui. Não é uma princesa? Todas elas são princesas. Todas nós somos princesas. E é uma mais linda que a outra, Marisa. Aí a gente traz na cabecinha, né? Porque essa cabecinha é... Pra poder ter uma ideia. Isso. Uma ideia de como fica. E é uma diferente... Essa é uma dos meninos, né? Aí, ó. Tá vendo? Quem disse que os meninos também não são lembrados? Ó, do Homem-Aranha. Ah, e eles se sentem um super-herói mesmo. Muito. Fica muito bonitinho. E aí a gente fica pensando, né? Em como que essas crianças vão se sentir... Ai, que coisa mais linda. Gente, olha o tanto de modelo. Ô, Rita, fala pra gente. Como que você cria tudo isso? Ai, a gente vai pesquisando, conversando uma com a outra. Internet. A gente vai... Vai correndo atrás mesmo, né? Gente, olha... Acha bonitinha e vai em frente. Olha aqui. Que bonitinho, gente. Aí, essa é da Minnie. Olha, é da Minnie. Nossa, é uma criatividade. Você sabe o que mais chama atenção, além da criatividade? O cuidado. Os detalhes. O carinho. Tem que passar o amor ali na hora, né? Exatamente. Vamos pôr na cabecinha. Você passa o amor. Aqui. As vezes a pessoa vai falar assim, é um pedacinho de tecido, de linhas e de fitinhas e... Não. É o amor. É o amor de cada uma delas colocado nessa peça e que irá realmente fazer parte da vida de uma criança. Então, é através desses objetos, desses... De tudo isso que vai pra elas, isso daqui também vai uma energia. Uma energia positiva, uma energia de amor, uma energia de cura pra todas as crianças. E isso é o que mais importa pra uma mãe, né? Eu falo que... Eu vou me emocionar, hein? Quem não? Quem não? Nós, mães, a gente... Quando gera, quando cria, a gente sempre imagina tudo que é melhor pra eles. Com certeza. É. Então, quando a gente passa por um momento desse, é muito difícil. E a gente se sente sozinha. Nós não estamos, né? Graças a Deus existem anjos como vocês que fazem parte, que estão junto e que nos ajudam. Nos apoiam, nos dão força, né? Então, é um momento muito intenso pra todas nós. É uma semana muito emocionante, né? Onde a gente vai aqui abordar alguns temas pra falar com vocês, mães. Mas hoje é um dia muito especial. Pra você, mãe, que passa, que está passando, que já passou, que sabe como ajudar a outras. Se graças a Deus o seu problema também já foi sanado, procure as meninas. Procure a ONG Sempre Viva. Ajude. Abre os seus braços. Entregue suas mãos aí pra que elas possam também contar com vocês. Nós estamos aqui pedindo a sua ajuda. Entre em contato com elas através do telefone da Sônia 997-5708-60. Fica na rua Cambé, número 45, lá na Vila Ingrácia. As meninas estão, sim, precisando de ajuda. Ajuda pra finalizar a construção, ajuda de mais mão de obra, ajuda de materiais. Precisamos contar com vocês. E Catanduva realmente é uma cidade muito forte. E nós agradecemos o apoio de todos vocês. Beijo grande no coração de todas vocês da ONG Sempre Viva. E um beijo no coração de todos vocês que estão aí dispostos a nos ajudar. Fiquem com Deus. Uma ótima semana, um ótimo dia e até mais. E um beijo no coração de todos vocês. E um beijo no coração de todos vocês. A nova TV agora é digital. Saímos do sinal analógico e mudamos para o sinal HD. É mais qualidade de áudio e vídeo na sua TV. Continue conosco agora no canal 27.1 da TV aberta. Para isso, basta dar uma busca de canais na sua TV. Contamos com a sua participação para que a gente possa continuar a fazer a nossa programação recheada de qualidade, informações e entretenimento. Então, não se esqueça, no canal 27.1 na sua casa. Nova TV, mais perto de você. Nova TV, mais perto de você.